Qual é o único cartão de compras do planeta que você ao invés de pontos acumula pintos e pode ganhar até TV LCD? Claro que só pode ser o Gostosão Card, que além de prêmios, oferece muitas outras vantagens. Confira, junte pintinhos e seja muito feliz! Deu um incêndio, ninguém está livre. Para uma empresa, afastar a possibilidade e atender a legislação é dispensável. A Brava Extintores tem equipamentos de ponta para prevenção e combate a incêndios. Atende toda a região, é a única certificada pelo Inmetro para fazer recargas e retestes em extintores. E a única empresa do ramo habilitada para executar sistemas de prevenção contra incêndios. Brava Extintores, a Barão do Triunfo 500. Evitar incêndios, a nossa missão. É tempo de dizer! Em nome das empresas JTW, nós queremos agradecer aos clientes pelo bom ano de 2011 e queremos desejar um Feliz Natal e um ano de 2012 próspero e muito feliz para todos. Quem quiser ter um amigo ou feliz 2012? Tradição, é ter uma marca forte e reconhecida por sua responsabilidade. Confiança, é algo que se conquista com comprometimento e respeito. Qualidade, é reunir o que há de melhor e oferecer além do que se espera. Assim, há mais de 30 anos em Bagé, construímos sonhos e fazemos da sua realização o nosso maior empreendimento. ASN Empreendimentos Imobiliários. Tradição, confiança e qualidade. Chegou a Bagé, um diferencial em FM. A rádio consagrada das maiores cidades do Brasil, agora também em Bagé. 90,9. Música suave e ambiental. Mais um ano que termina, é o momento de agradecer a Deus, a comunidade e aos meus voluntários que abraçaram com carinho todos os nossos projetos sociais, fazendo tantas pessoas felizes. desejar um feliz Natal repleto de muita luz e um ano de 2012 com muita felicidade, paz, saúde e muita alegria e vida no coração. Um feliz 2012. O seu melhor sonho de Natal não cabe embaixo da árvore, mas tá certinho na garagem. Promoção de preços e prazos Terra-Sul para isso acontecer. Novo Gol a partir de 27.990. Space Fox a partir de 43.490 com taxa zero. Completa a partir de 45.990 e taxa zero. Fox com direção hidráulica em 60 vezes de 323 reais. Ponha na garagem o seu sonho de Natal. Porque só quem é Terra-Sul. Grande notícia. Uma saborosa tradição de Bagé está de volta. Música suave e ambiental. Música suave e ambiental. Música suave e ambiental. Grande cinturão. A nova churrascaria de Bagé. Uma grande opção para um ótimo churrasco. Música suave e ambiental. É tempo de dizer. A Madalena Kids quer ensinar pra você o Feliz Natal e o Próspero Ano Novo. Boas festas. Música suave e ambiental. Um feliz 2012. Música suave e ambiental. Enquanto o mundo e a vida dão voltas, o melhor mesmo é estar muito seguro. CC Corretora. Segura e Previdência Privada assegura o seu futuro. Música suave e ambiental. Música suave e ambiental. Pop rock é pop. Mais rock. É tempo de dizer. Mais um ano que chega o fim. Eu gostaria de agradecer a todos os clientes que tiveram com a Essencial este ano. Que abrilhantaram a loja. Que fizeram com que a Essencial é o que ela é hoje. O meu muito obrigada e um feliz 2012. Um feliz 2012. Sorriso bonito e saúde bucal em perfeita harmonia. Sua saúde inicia pela boca. Clínica Doutor Mário Mesomo. Excelência em aparelhos ortodônticos. A melhor técnica. Completa estrutura. Em Bajé e Porto Alegre. Ligue grátis. 0800-517625. Se o clima muda, você muda. Se o verão aquece, a intuição completa. A intuição tem os acessórios para combinar com o seu dia, com a sua noite, com o seu trabalho, com tudo. Intuição Acessórios. Você, mais você no verão 2012. Tantos fatos fazem de Bajé uma cidade única. Que nos dá muito orgulho de sermos filhos deste povo. E levar a ele aquilo que movimenta a todos. A informação. Jornal Minuano. Uma janela de informação em 17 dos 200 anos da história da nossa terra. É tempo de dizer. Agradeço a todas as pessoas pelo apoio quando estive na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. E a todos aqueles que hoje colaboram com o meu mandato na Câmara Municipal de Vereadores, na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um ano de 2012. Cheio de paz, saúde, prosperidade e muito amor. Um grande abraço do vereador Omar Gani. Um Feliz 2012. E dozinho. . 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